Fala, galera! Dando continuidade aos vídeos que eu falo um pouco sobre a minha experiência lá na UERJ, o curso que eu fiz de Engenharia Ambiental e Sanitária. Chega mais porque hoje eu vou dar uma resumida dos cinco anos que eu vivi lá. Sem saber o que me esperava, estava lá eu, no primeiro dia do trote, no quinto andar, lá naquele auditório enorme, pra entender o que ia acontecer no meu futuro acadêmico. Com muitas dúvidas, a gente realmente não sabe o que espera quando a gente entra na faculdade, mas eu quis conhecer o trote, conhecer a galera, e foi uma experiência bem legal. Mas, de fato, eu não sabia o que ia ser do cálculo 1, eu não tinha ideia da física 1, mas eu cheguei lá com muitas dúvidas e fui me socializando, conhecendo a galera. Pra quem não sabe, eu fui a segunda turma de Engenharia Ambiental e Sanitária lá da UERJ. Então, assim, não tínhamos muitos veteranos, era só a turma de cima, então era só uma galera que estava galgando e conhecendo a faculdade como a gente. Então, a gente trocava uma ideia com a galera dos outros cursos, das outras engenharias, pra pegarmos dicas e tudo mais. E, assim, pra quem chega na UERJ, a grade do primeiro período, ela já vem toda fechada, ela já é montada pela própria universidade. Então, a gente fica meio, assim, engessado, com medo dos professores, a gente não conhece e tudo mais. E aí, logo de cara, falaram que um professor, que eu não vou citar nomes, ele era bastante carrasco. Então, vou deixar até uma dica pra quem tá entrando agora, procurar no Carrasco Mamata, que é no Facebook, vou deixar até o link aqui, pra você jogar o nome do professor e ver qual é a classificação dele, o que a galera fala dele. E aí, a gente já tinha ouvido pelos corredores que ele era muito ruim, ele reprovava todo mundo. E aí, a galera falava, não tem como trocar de turma no primeiro período. E a gente ficou, cara, mas como assim, não tem? Então, assim, já vou desmistificar. Tem sim, você chegando na UERJ, tem algum professor que você viu que não é legal, tenta trocar de turma, você vai fazer pelo SAID, enfim. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o ciclo básico, que eu vou falar um pouco mais sobre esses trâmites, essas dicas. Mas, então, assim, é importante você saber. Então, no primeiro período, eu fui lá, lutando... Rolou um terror psicológico aí, dos veteranos. Rolou, porque eles falaram, não tem como trocar, não. Justamente porque eles também queriam trocar, né? Eles não queriam ter que concorrer com a calorada toda. Então, assim, a gente trocou, eu e alguns amigos, foi a melhor coisa. Alguns amigos não conseguiram trocar e trancaram, porque, realmente, se professor, um amigo ficou e ele reprovou. Então, assim, pra vocês verem como era realmente ruim. E aí, no primeiro período, eu já fui descobrindo um carinho e um amor pela engenharia, pela matemática, pelo estudo em si. Mas, pra vocês verem, eu, assim, sempre fui uma boa aluna, me esforcei e tudo mais. Só que lá, no primeiro período, sim, eu fiquei de prova final. Socorro! Sim, sim, eu fiquei de prova final. Quando as pessoas ficam, ah, você sempre foi uma boa aluna e tudo mais. Sim, eu era boa aluna, só que a matéria não funcionava. O nome é IPD, Introdução ao Processamento de Dados. Não faz nada com nada. Tinha alguns professores que eram até melhores do que o meu. Mas, assim, é você, é uma programação bem básica. Só que o meu professor, infelizmente, não usava computador. Ele queria que a gente entendesse um programa rodando só no caderno. Então, assim, gente, não funcionava. Não funcionou, é assim, valeu, senta lá, Cláudia. Porque fiquei de final. Fiquei lá, média pra passar direto na UERJ. É sete. E eu fiquei com média seis. Aí eu, cara, não acredito, tampouco e tal. Estudei muito pra fazer a prova final. Aí na prova final eu tirei oito. Glória, Senhor! E aí, no meu... Como é que se fala? Nas notas lá, eu fiquei com média sete. No histórico escolar. Então, assim, parece que eu nunca fiquei de final, gente. Mas eu fiquei de final. E foi muito, muito, muito ruim. É bem desesperador. Então, não aconselho. Mas, caso você fique, não desista da matéria. Estude mais ainda. E passe. Porque, assim, vale a pena. Enfim, falei muito o meu primeiro período pra vocês terem noção de como eu tô tentando resumir mais. É muita coisa. O segundo período foi já entrar no cálculo dois. Cálculo um foi suave. O nosso professor não deu, assim, tanta, tanta base. Então, eu cheguei no cálculo dois com algumas defasagens, né? A minha turma em si. E aí, a gente pegou uma professora que ela é muito boa, mas ela é bastante exigente. Então, a gente ficou meio, assim, socorro e tudo mais. E a gente não tinha noção de que ela era exigente porque ela era nova na faculdade. Então, no Carrasco Mamata não tinha nada sobre ela. Só que a Jenny aqui tentou fazer a grade, montar a grade dela, toda no período da manhã. Só que o meu turno é tarde. Aí, beleza, meu CR era até bom. Só que na UERJ, se você tá chegando lá, foca quando você escolher a sua turma. O que desempata, a primeira coisa, não é o seu CR. É sim o seu turno. Então, eu fui, mesmo com o meu CR bom, fiquei fora da turma de cálculo dois. Aí, o quê? O desespero bate. Porque eu quis tudo de manhã. Eu falei, não, vou fazer agora a minha grade de manhã, porque aí de tarde eu vou ficar mais livre. Enfim, me ferrei. Tive que ficar lutando pra abertura de vaga. Então, foca em tentar manter no seu turno. Eu sei que, às vezes, não é tão viável, mas, enfim. Não valeu a pena. Eu tive que levar minha mãe de madrugada pra UERJ, pra botar meu nome na fila, pra conseguir, na última semana, finalmente, eu consegui a tão sonhada vaga em cálculo dois. Deu tudo certo. Tive que estudar muito, morrer, enfim. A professora era bem exigente, mas ela ajudava muito também, tirava dúvidas. Então, o segundo período foi esse, de descobrir como montar a sua grade. Porque o primeiro, a gente recebe a grade da universidade, na segunda, a gente já tem que montar, e, às vezes, a gente erra por pura inexperiência. Óbvio que eu podia pesquisar e tudo mais, mas eu acabei, na ingenuidade, preferindo fazer essa grade de manhã, e me lasquei. Então, depois eu comecei a só puxar a matéria de tarde, ou, assim, se eu tivesse que puxar uma de manhã, vendo se tinha vaga sobrando. Nunca a matéria é tão concorrida, porque os cálculos e as físicas são turmas muito grandes, porque são todas as engenharias. Então, realmente, as vagas são sempre escassas. Enfim, tem que ficar de olho nisso. Aí, entrei no terceiro período, já entendendo mais como funcionava a universidade, já tendo uns amigos bem nerds, que eram incríveis. Luciano, te amo. Ele é muito inteligente. Gente, ele faz engen... Ele formou agora também engenharia mecânica, e sempre me ajudou muito nessas matérias cabeludas, porque ele é muito gênio. Ele já era monitor de cálculo, já me ajudava em cálculo. Enfim, maravilhoso. E aí, eu sempre fui muito exagerada, sempre achando que ia tirar notas muito baixas, sempre saía assim, enfim. Ele pode provar, e meus outros amigos também. No profissional, um pouco menos, mas assim, no ciclo básico, eu ficava sempre muito tensa, porque eu estudava muito, 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 e não achava que ia tão bem nas provas. Mas o resultado vinha, e eu tinha ido bem, graças a Deus. Vale a pena cada esforço, cada noite mal dormida, cada atenção. Mas aí, no terceiro período, infelizmente, eu vinha ficar doente. E aí, foi uma fase muito, muito complicada, porque eu não podia ir pra faculdade, tinha que ficar em casa. E alguns professores, eu mandei e-mail, outros, uns amigos avisaram. Mas eu também tive antes, eu vou até citar a Juliana também, que fez engenharia de produção. E aí, ela ficava no FaceTime comigo, no final de semana, à noite, me passando a matéria, estudando comigo. Realmente, foi muito bom. Eu não precisei ficar parada em casa, continuei conseguindo estudar. E foi, assim, a salvação ter amigos que me dessem força nesse momento, que é tão delicado, né? Problema de saúde, enfim. Mas aí, eu consegui algumas matérias. Eu tive que fazer provas de reposição, que foi bem chato, confesso. Porque a maior parte das provas de reposição é matéria acumulativa. Então, eu tive que estudar, tipo, a matéria inteira. Mesmo o professor sabendo que eu tava doente, enfim, a UERJ já tava meio mais ou menos. Mas, deu tudo certo. Superei e venci o terceiro período. E entrando no quarto período, infelizmente, eu vivi a pior das greves da UERJ. E aí, a gente já entrou com muitas paralisações, situações bem críticas. E aí, os professores não estavam recebendo. E a gente teve, simplesmente, assim, uma greve total. Alguns professores quiseram continuar dando aula. E foi o caso do professor de Física 4. Então, eu tive, nesse período, seis meses, só aula de Física 4. Por um lado, foi bom, porque eu pude focar totalmente nessa matéria, que é bem cabeluda e me dá muito bem. Mas, por outro, a gente acabou atrasando um semestre na faculdade. Mas aí, é muito bom a gente aproveitar a greve também pra pensar em novas coisas. E aí, eu fui e procurei iniciação científica. Eu já tinha alguns amigos que estavam fazendo. E falei, cara, eu vou mergulhar, vou conhecer a iniciação. E na IC, que é a abreviatura, né? A gente não tem férias, assim. A greve não impede de você fazer IC. Então, eu tive um professor também muito bom. Eu fiz IC de captação e aproveitamento de água pluvial. Então, eu aprendi muito sobre laboratório, fazer qualidade, de análises qualitativas. Então, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei dois anos na IC. Então, nesse quarto período, além da greve, eu ganhei o presente da IC. E também, Física 4, que eu fiz. E aí, entrando no quinto período, a gente teve que correr atrás, né? Os períodos foram encurtados, de muita correria, pra gente correr atrás do prejuízo da greve. E é muito comum em universidade pública, mas a gente nunca tá, assim, esperando uma greve, né? E aí, no quinto período, como eu já tava na IC há um tempinho, apareceu a oportunidade de a gente fazer um artigo, e publicar, e de ir pra um congresso. Então, lá no quinto período, eu tive a primeira vez a oportunidade de ir num congresso. E foi muito, muito, muito legal. Foi lá em Belém, no Pará. E aí, na época, nenhum outro amigo pôde ir, meu professor também não. Então, eu levei mamãe. Minha mãezinha foi comigo. E foi uma experiência, gente. Eu era tão novinha, mas foi muito, muito bom. Foi um divisor, assim, de eu ver como é importante a pesquisa, a academia, a força, sabe? Num congresso, só de água de chuva. A gente conhecendo galera de Nordeste, Norte, Sul. Assim, é o networking que eu falo, cara, aproveita enquanto você tá na faculdade, vai pra muito congresso, porque é muito show. Então, aí, a gente já tava, assim, além do congresso, o quinto período foi muito bom, porque eu já tava me aproximando muito das minhas amigas mais próximas atualmente, né? A Roberta, a Mária, a Grazi. E a gente já tava mergulhando e ousando mais na faculdade. A gente já corria atrás de visita técnica, enfim. E aí, nesse período, a gente deu a louca e falou, por que não fazer um ciclo de palestras? Ué? Imagina a faculdade que faz semana da engenharia ambiental sanitária, semana de sei lá o quê, o dia da palestra. A gente falou, por que não? Vamos meter a cara, vamos ver o que precisa e vamos fazer. Aí a gente levou pra reunião dos professores e muitos ficaram, não, mas a UERJ tava em greve, nada a ver, é melhor não. E alguns poucos falaram, não, vamos sim, a gente apoia e tudo mais, enfim. Então a gente foi, mergulhou nessa aventura e foi assim, cara, sensacional, tá à frente de um evento dessa magnitude. A gente lotou o auditório, mais de 300 pessoas nos dias de, do ciclo de palestras e foi um primeiro passo pra gente tá fortalecendo o nosso curso, a nossa engenharia. Então, eu vou dar uma pausa, porque senão o vídeo vai ficar gigante, pra vocês terem noção. Isso foi só metade da minha vida acadêmica. E claro, bastante resumida. Então se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui, aí a gente vai trocando uma ideia. E semana que vem vai ter a segunda parte do vídeo que eu vou falar sobre a parte final da minha experiência na faculdade. Então, é isso. Beijos e seja sustentável!